E eu faço um convite à juventude para que a gente valorize o forró. E nesse convite eu digo, juventude do Brasil, vamos dançar forró, pode crer o melhor e é verdadeiro. É num pagode brasileiro que a gente se balança, é a dança que a gente dança sem mistura de estrangeiro. A moça dançando forró, ela fica mais bonita, o seu corpo se agita e fica parceira. A juventude brasileira, quando entra num pagode, se remexe, se sacode, chega, levanta a poeira. A caboca se rebola, o cabra agarrado com ela, desenhando o corpo dela dentro do forró. E quando o cabra fica só, dá a caboca, tem ciúme, sente falta do perfume, do cheiro do sol. Eu quero ver qual é a dança que tem esse caqueado, sacudendo, peneirado, bom para se dançar. É todo mundo a rebolar, encosta pança com pança, juventude entre na dança e vamos sorrapear. Vamos lá! Mais uma, prefeito, um abraço, muito obrigado pelo carinho do povo. Mais uma, prefeito, um abraço, muito obrigado pelo carinho do povo. Amém. 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 Amém.